Salve rapaziada, Felipe Ranari, mais um vídeo se iniciando, suave rapaziada, acho que vocês já sabem, fiz um vídeo aí que a gente criou um time mano de CSGO galera, sempre quis jogar um campeonato de CSGO, jogar de um jeito mais sério e finalmente a gente criou um time aí com os youtubers mano, eu, o Cachorro, o Paulinho, o Polex, o Flap e o Caio também, então é um time só de produtores de conteúdo tá ligado, e mano a gente joga solto na resenha, se você ainda não viu o primeiro vídeo, nosso time, eu soltei aí no canal já, então dá uma olhada lá, e rapaziada o vídeo de hoje é sobre a nossa primeira vitória como um time mano, tiveram acho que dois jogos, dois jogos só, a gente perdeu dois, mas dessa vez a gente ganhou mano, e galera, os inimigos eram também tudo level 20 mano, e a gente conseguiu vencer mano, foi uma partida muito emocionante e eletrizante pra gente, então eu acho que ficou mano, um vídeo muito da hora rapaziada, de vocês assistirem, então se você curte os vídeos, já chega no like, se é novo no canal, se inscreve pra não perder nenhuma novidade, e mano, assiste aí. Bionate M9 Freehand e StatTrek, galera vocês pediram, e essa foi a skin escolhida do sorteio, essa M9 e ainda ela é StatTrek mano, então corre pra ganhar ela, pra participar do sorteio dela é só utilizar o cupom FELIPEIRA no CSGO.net, que agora te dá 50% bônus, é muita coisa, depois disso é só preencher o formulário que tá aí no primeiro link da descrição, e você já vai tá participando do sorteio mano, não perde tempo pra ganhar essa M9 StatTrek. Faz as granadas Paulec, ó eu vou entre com o Paulo Maníaco, molotov, duas, peguei L, vai ter L, peguei um L, Vamo, vamo marcar, vamo marcar mano, esse aqui é o que eu tinha neles, ó eu vou esmocar a passagem, tá? Eu tenho uma flash perfeita, pode pedir? Pode jogar? Joguei, peguei janela, ó meio, ó vou lurkear tá? Vou entrar no sigilo aqui. Peraí, tô jungle? Peraí, tô jungle, pera. Tô jungle, vim no sigilo. Tem um up jungle. Moscou. 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 ICT, Moscou ICT eu acho. Tá. Ó, C4 tá TV, eu tô indo pegar ainda, espera. Caixa Boa Vamo, diretão? Então, bang uma pra mim pra eu não morrer aqui igual trouxa, banga banga por favor. Passou dois cabecinhas galera. Eu tô indo liga louco. Caixa de fogo, caixa de fogo alp. Caixa de fogo matou. Boa Paulinho, confiança. Caixa de fogo. Ia dar uma ra... Da cá, da cá. Tá bom. Boa, tomou tiro. Vou pular. Pulei. Bandei mercado. Tá lá, lá, lá. Lá na ali. Se eles querem ir agora, pola aí, escrava a cavernas, a gente pega a passagem, quem vai com o Polex lá, Felipeira vai pra laço, e eu e o Paulo vamos comer liga de novo. Mesmo que a gente morra no meio, a gente vai chamar atenção pra lá porque, mano, essa jogada tá repetitiva, só que aí vocês vão pegar os caras de lado na A, beleza? Cabecinha aí, jungle. CT com cabecinha, acho, hein? Joga muito, joga muito, zaiu. Dá o pau, dá o pau, dá o pau, mas eu escrevi no chat sem querer, véi. Parei de olhar a janela. Boa, Polex. Dá B, tá? Fechei duas. Vou plantar de pau. Ele tá, ele abriu o scope aqui. Boa, Polex, jogou muito, irmão. Ó, eu vou louco, caverna, pode ser? Três, três. Aí, cabecinha. Ó, ó, não é letrizza, time, não é letrizza, c******. Matei, matei, matei. Ó, quer um meio acelerado? Desmocar a passagem. Desmocar a passagem pra vocês. Bora, a gente tomou o HS, boa. Mais um. Miado, tá? Na janela. Boa, 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 boa. Boa, Ria, boa. Boa, Paulo. Vamos na calma. O Ria tá maroto, não dá cara, Paulo. Agora dá cara. Aí. Hum, caixa de fogo. Tá em cima da areia. Bora, 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 creio. Vou comprar scout, tá? Normalmente eu dou BLQ Unique. Eles mocaram janela e passagem. Eles mocaram janela e passagem. Tem meio de SMG. Banguei meio. Valeu. Vou comprar uma AWP também, tá bom? Fizeram domínio meio já. Bombe já. Caixa de fogo. Beleza. Jogaram muito, galera. Jogaram muito. Ô, Paulinho, quer fazer uma jogada diferenciada na janela? Qual? Ó, eles vão smocar a janela. Só que eu vou molotovar. Ela vai ficar com uma fresta e você pesca. Confia ou não? Tá bom. Quebra a janela então. Vou smocar. Vou smocar. Vamos jogar defendendo o polex. Beitando, não sei. Tá ligado? Aproveitar a AWP dele? Não sei. Tá, quer outra liga. Uhum. 2,5. Oi. Liga. L, 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 L. LC4. Vamos, vamos. Vamos. Vamos pegar uma caverna só para, tipo, dar uma assustadinha. Tem meio. Tem meio. Eu vou CT. Palácio. Default. Dois default. Ah, o Piax, hein? Joga muito. Ó, procura kit. Procura kit aí. Só mais um, galera. Eles estão na merda, tá? Ó, vamos manter então. Eu e Flap B. Paulinho, meio ou não? Eu marco o scout meio, melhor. Certeza? Se quiser eu vou, irmão. Beleza, o Paulo tá. Hum, eu tô sem granada B. Flá, já chega na Molotov. Fechou? B, B, B. B, B. Duas mag B. Três mag B. Um alp. Alp vai. Boa, cara. Boa, time. Vamos, vamos. Rapaziada, só depois que a gente ganhou que eu fui perceber uma coisa, mano. Sobre o time que a gente jogou contra, o time se chama Gamers Crashers. Até aí tudo bem. Mas aí eu fui ler aqui, galera. A biografia deles, se liga o que diz. O time Gamers Crashers é lendário no CS brasileiro e mundial. Conhecido por ser a escola de CS brasileira mais respeitada desde sua fundação, em meados de 2000. Se apoio financeiro, conseguiu ser grande adversário para a G3000BR. A organização é conhecida por revelar alguns dos melhores jogadores da história do CS brasileiro, como FNX, Beat, Tom, BTT. Conseguiu entrar para o top 3 do Brasil. Galera, olha isso aqui, eu não acreditei muito não. Time Gamers Crashers. Então, eu fui pesquisar no Google. Aí eu achei aqui, ó. No Wikipedia, um time Gamers Crashers. Realmente existiu de Counter Strike 1.6. E se liga, rapaziada. Parece que é verdade aquele texto, mano. O FNX já jogou nesse time, Beat, e grandes outros nomes também já jogaram. E eles batiam de frente com o MBR e G3X, que eram grandes times do CS 1.6. Aí eu fui no perfil do FNX, e aqui realmente diz que ele jogou num time Gamers Crashers. Agora, eu só não sei se isso é uma homenagem a eles, ou pelo menos contém alguns membros da mesma organização. Mas, de qualquer forma, é uma coisa muito interessante. Então, é isso aí, rapaziada. Mano, joguei bem. Eu acho que a gente representou, galera. 16x14. Eu ganhei um Clutch ali muito importante, mas, mano, todo o time jogou demais e representou. E, galera, ó. Dá uma olhada aqui as estatísticas, então, como é que ficaram, ó. Mostrando a tela aqui. 16x14 foi bem acirrado. Consegui matar 27, ó. Participei bem na partida. Ajudando bastante o time. Todo mundo jogou bem, mano. Galera, olha o detalhe aqui. O Polex, mano. Ele flechou 53 caras, mano. Esse cara é fora do normal, mano. Mas, mano, todo mundo jogou muito. Eu também joguei algumas flashes boas, rapaziada, aqui, ó. Tempo médio afetado pelas flashes. 2.98. Então, mano, eu segui bastante os carinhas. Dei um 4K, ó. Então, mano, dei um Clutchzinho ali. Jogamos muito, galera. Será que a gente tem futuro? Eu acho que falta treinar muito ainda. Mas, galera, pelo menos já deu pra se divertir bastante. Se você curtiu o vídeo, mano, não esquece de deixar aquele comentário positivo. E deixar o like pra ajudar a gente. Tamo junto demais. É nóis. E fui. Tchau, tchau.